Kizir Tikshar BT estreou no dia 28 de outubro, na emissora Show TV. O primeiro episódio da produção teve uma baixa audiência e a pontuação das próximas semanas seria decisiva para a série. Ou ela iria ser cancelada ou iria conquistar o público. Para a alegria dos fãs de Sila Turcolo, que estão apoiando o projeto, desde o início a pontuação de Kizir Tikshar BT está subindo. E o terceiro episódio teve uma boa pontuação. Isso é um bom sinal, mostra que a série conquistou o público e deve continuar subindo na pontuação nas próximas semanas. Kizir Tikshar BT, além de ser um grande sucesso nas redes sociais, agora também é sucesso na TV Turca. Kizir Tikshar BT.